Após várias reclamações, a Prefeitura de Cuiabá decidiu notificar a empresa responsável pela coleta de lixo da capital para que normalizem 15 dias todas as rotas atendidas pelo serviço. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o secretário de Serviços Urbanos de Cuiabá, José Roberto Estopa. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é uma honra estar presente aqui novamente. Secretário, antes dessa questão aqui do comunicado da Prefeitura para que a empresa regularize a coleta de lixo, teve também um problema recentemente aí com esta licitação aqui para a coleta de lixo em Cuiabá. O Tribunal de Contas questionou alguns itens, alguns pontos lá dessa licitação. Isso já foi resolvido? Isso já foi superado. Nós respondemos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público e, a priori, acreditamos que a licitação foi extremamente transparente e não há o que questionar. Tanto é que assinamos o contrato e o que estamos fazendo agora é cobrar a responsabilidade da empresa para que ela faça o seu serviço no qual ela recebe para isso. No caso do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a partir do momento em que a Prefeitura respondeu os questionamentos, ela foi autorizada a assinar o contrato? O Tribunal de Contas não pediu cancelamento da licitação, ele pediu informações e o Ministério Público recebeu denúncia de alguns, de um ou dois vereadores da Câmara Municipal, também dizendo e pedindo informações. Nós respondemos por acreditar que estamos sendo transparentes e respondemos, damos continuidade ao processo. Obviamente, se houver alguma decisão judicial, nós respeitaremos. Não estamos aqui para questionar nem o Tribunal de Contas e nem o Ministério Público. Porém, acreditamos que a licitação é extremamente lícita. Agora, falando dessa regularização do lixo, é um problema sério que vem acontecendo na capital. A gente já recebeu aqui no jornalismo da TV Vila Real diversas denúncias da falta de coleta de lixo. E agora a empresa foi notificada. Mas o que vinha acontecendo, secretário? Qual foi a resposta da empresa para vocês? Na verdade, caminhões velhos e quebrados. Esse é o problema da empresa. Nós fizemos uma licitação, assinamos o contrato agora em início de janeiro e a empresa possui lá os seus 36, 40 caminhões sucateados. Isso faz com que a coleta se atrase pelo excesso de quebra. Porque a empresa, pelo contrato, e vale ressaltar que caminhão de lixo você não compra do dia para a noite, você tem que encomendar. A empresa está cumprindo o contrato parcialmente, já comprou os caminhões, que serão entregues até o final de março. Serão entregues 25 novos caminhões, caminhões zeros para Cuiabá. Porém, não justifica o atraso. A empresa tem que se virar, tem que consertar, tem que melhorar a sua manutenção e tem que se virar. Nós aplicamos o universo de 300 mil reais em multas até o final do mês de janeiro. Quando percebemos que as multas por si só não estavam trazendo um resultado positivo, nós notificamos na semana passada uma notificação extrajudicial comunicando a eles que se não resolvesse 100% em 15 dias, nós iniciaríamos o processo de rescisão contratual por não cumprimento na íntegra do contrato. Então, a questão é até mais grave, não é? Porque se a empresa não tiver condições de atender isso, vai ter a rescisão. Sem dúvida nenhuma. E aí, como que faz para resolver o problema da população, secretário? Contratamos emergencialmente, já estamos trabalhando no plano B, contactando várias empresas sem aumentar valor, sem aumentar valor, tá? Se a empresa não conseguir regularizar, emergencialmente tem empresas interessadas em trabalhar em Cuiabá. Valendo ressaltar que, às vezes, quando não há prestação de serviço por parte de uma prestadora de serviço do município, pressupõe que está atrasado o pagamento, coisas assim. Eu quero deixar aqui a público, que nós, inclusive, já pagamos um mês de janeiro, tá? Para a empresa. Então, não há motivo e não vamos admitir que haja problemas na coleta de lixo. Secretário, quando essa empresa veio atender Cuiabá, ela estava atendendo Varza Grande. Sim. Naquele momento, naquele momento, foi levantado um questionamento para a Prefeitura. Será, será que esta empresa teria condições e estrutura de fazer o atendimento em Cuiabá? Não passa por aí o problema, secretário? Pode até passar, mas existe uma coisa chamada licitação. Quando a Ecopave não conseguiu fazer a coleta, e tanto é que a Ecopave agora se dissolveu. Ela não existe mais, ela foi transferida, vendida, fatiada da Ecopave, passava por problemas financeiros. E declinou do contrato para que nós não chamássemos uma empresa emergencialmente, não aumentássemos o valor e não déssemos margens a contestações, nós chamamos a segunda colocada. A segunda colocada era justamente alocar. E parece que está se repetindo o problema da Ecopave, está caminhando para o mesmo rumo. Se tiver, não acredito que esteja, porque eles já nos apresentaram a parte que eu considero essencial no contrato, que é a nota fiscal dos caminhões novos. E para mim isso soluciona o problema. A hora que nós tivermos aqui 25 novos caminhões, zero quilômetro, 2019, que vocês poderão nos ajudar a fiscalizar junto com a Câmara Municipal e com a sociedade, no final de março, que é o prazo contratual. E que a gente só tem a garantia que esses caminhões cheguem, porque eles compraram agora em janeiro, senão não chegaria. Porque caminhão, ele tem que ser preparado para isso e ele demora em média três meses. Então, a hora que nós recebermos esses 25 novos caminhões, nós deveremos ter 100% do problema resolvido. Porém, o que nós pedimos para a empresa nessa notificação extrajudicial? Que acelere a manutenção dos caminhões, mesmo velhos. Para acelerar a manutenção, para cumprir o roteiro da coleta. Secretário, agora tem outro problema que também pode gerar uma paralisação na coleta, que é a atenção dessa empresa com os funcionários. O senhor teve um problema sério, a capital teve um problema sério com a antiga empresa. Com essa atenção aos funcionários. Existem até denúncias de que funcionários acabam sofrendo acidentes de trabalho. A prefeitura vem acompanhando de perto também como é o tratamento dessa empresa, alocar com os funcionários que são terceirizados? Estamos acompanhando, inclusive no Ministério do Trabalho. E estamos forçando a empresa a assinar um TAC junto ao Ministério do Trabalho para que resolva todos os problemas em respeito ao trabalhador. Agora, obviamente, a gente vale ressaltar também que são os caminhões novos que também melhoram a vida do trabalhador. Porque ele vem preparado com gabina para comportar mais gari. Ele vem com novos recursos tecnológicos. E os dois acidentes que existiram, vale ressaltar, um foi na Getúlio Vargas, onde uma senhora atropelou um gari. O caminhão estava parado com 0,66 de álcool. E por incrível que pareça, o gari teve sua perna amputada. Antes do mesmo ter a sua perna amputada, o juiz já tinha arbitrado fiança, 10 horas da manhã, ela já estava solta na rua. O outro caso de acidente foi na Arquimedes Pereira Lima, onde um cidadão ficou até 2h30 da manhã em uma boate ali da região, saiu alcoolizado e 300 metros depois atropelou também um gari com 0,56 de álcool. Então, na verdade, o que aconteceu nesses dois casos, e a gente tem que ter claro isso daí, é imprudência e a falta de punição àqueles que dirigem alcoolizados. Isso tem que ficar claro. Agora também, existe uma situação que a empresa tem que resolver sim. que é no seu pátio, é alojamento, é refeitório, coisas que nós estamos cobrando e que estamos exigindo. E isso faz parte dessa notificação para que ela assine um TAC e no período mais curto possível resolva o problema e respeite os seus trabalhadores. Secretário, só para a gente encerrar aqui bem rapidinho, o nosso tempo está acabando. Do lixo para o esgoto, o esgoto do Parque das Águas. A novela continua. Quando o governador era Pedro Taques, o senhor falou, olha, se não resolverem, eu vou concretar. E agora? O governador é Mauro Mendes, vai concretar também? Veja bem, nós tínhamos 40, 40 órgãos entre Estado, governo federal e entidades de classe que jogavam esgoto. 25 resolveram o problema, faltam 15. E tem órgão público aí também, nesses 15. Tem também, tem e acredito que vai ser resolvido. Para minha surpresa, tive notícia ontem, porque o TAC vence agora dia 28 de fevereiro. Final do mês agora é o vencimento deste TAC para que se resolva tal situação. Menos de 10 dias. Menos de 10 dias. Se não resolveram e não tiveram uma proposta concreta, seja governo A, governo B, a situação vai ser a mesma, a nossa luta vai ser a mesma. Se precisar lacrar o esgoto de novo, vamos fazê-lo, gente. Na verdade, o esgoto no Parque das Águas é uma falta de respeito à população matogrossense, não só à população cuiabana. E nós não estamos aqui para abrir mão dessa luta. Respeitamos o atual governo, acho que é um governo novo, se precisar de algum tempinho a gente tem que ter a sensibilidade disso, porém, tem que ser algo concreto, exato e transparente. Agora, avançamos. De 40 para 15 que faltam resolver o problema, houve um avanço considerável e acreditamos que foi o fechar o esgoto lá, foi o TAC com o Ministério Público que fez esse avanço. E vamos continuar nessa mesma direção, firme e forte, e contando com o bom senso daqueles hoje que cometem esse crime. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, secretário. Boa tarde.